Quem dá a última palavra ao teu respeito Não é o homem nem a situação Nem muito menos o inferno determinará O final da tua história O destino da trajetória Somente Deus pode fazer um socorro Virado alto, não perca a fé Deus está do teu lado Nunca te deixou e não te deixará A última palavra é Deus Quem vai determinar É Deus quem abre a porta pra você E faz o seu milagre acontecer Quando recursos você já não tem É Deus quem faz É Deus quem faz E quando a esperança acabar E a medicina te desenganar Do alto vem o sim e o amém É Deus quem faz É Deus quem faz O socorro virá do alto Não perca a fé Deus está do seu lado Nunca te deixou e não te deixará A última palavra é Deus Quem vai determinar É Deus quem abre a porta pra você E faz o seu milagre acontecer Quando recursos você já não tem É Deus quem faz É Deus quem faz E quando a esperança acabar E a medicina te desenganar Do alto vem o sim e o amém É Deus quem faz É Deus quem faz A última palavra 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 é Deus quem faz Todo poder A última palavra é dEle A última palavra é dEle A última palavra é dEle Só Ele tem, só Ele tem Todo poder A última palavra é dEle A última palavra é dEle A última palavra é dEle Só Ele tem, só Ele tem Todo poder A última palavra é dEle A última palavra é dEle A última palavra é dEle Só Ele tem todo poder A última palavra é dEle A última palavra é dEle A última palavra é dEle Só Ele tem todo poder A última palavra é dEle A última palavra é dEle A última palavra é dEle Só Ele tem todo poder A última palavra é dEle A última palavra é dEle A última palavra é dEle A última palavra é dEle